Nossos espíritos ficam livres! Fragmento da Bokkarra. Os feritivados artefatos extremos sobrenatural das terras arrasados ao redor do Bokkarra aumentam incrivelmente o poder dos feitiços e dos arcanismos aliados. Caraca! Domínio de feitiços mais 40%, mas causa dano assim mesmo. Relíquia de Titã Celeste. Essa cripto relíquia é a chave para entender os conhecimentos antigos dos Titãs Celestes. Caravana concluída, muito bem, Heurin. Caravana concluída, muito bem, Heurin. O Senhor Magistrate está pronto. Apenas minhas solicitações. E vou voltando com isso aqui para a gente pegar a última cidade que falta aqui, com essas daqui da facção de rebeldes que eu estou brigando. E aqui vamos melhorar para o level 3, para liberar o canhão grandioso dos atiradores Bruce. Calpão de pólvora. Os calpões são construídos com largos muros de pedra para proteger os barris de pólvora negra que exigem um manuseio extremamente cuidadoso. E aqui vou melhorar a guarnição. Torre de arqueiros. Essas torres, por vezes atreladas à muralha ou à frente dela, contêm várias plataformas em alturas distintas, de modo que os arqueiros da guarnição possam disparar saraivadas de flechas. Ok. E no outro slot eu poderia colocar esse daqui para liberar o balão celeste, que é muito bom. E liberar os alquimistas. Bússola bélica. Guarda de gargão celestial. Linha de divisão de campanha mais 50%. Acho que vou pegar esse daqui, embora a bússola bélica pareça bem bacana, mas eu preciso de imagens dos meus exércitos. Torre do alquimista. Reza a lenda que os dragões ensinaram os segredos da pólvora negra para seus súditos e esses espalharam conhecimento para o mundo. Neste local, os produtores de pólvora preparam até hoje a mesma fórmula. Na cidade dos macacos aqui, vamos colocar a área de pastagem para dar crescimento? Pode ser. Há fazendas que quase não passam de terrenos minúsculos e barrentes, onde passam caprinos raquíticos e vacas com úberis atrofiados. Seja lá o que for, eu já ouvisse. Úberis. Nossa, como é que é a palavra? Úberis, isso. Em Katai, o trabalho é nobrecedor. A vida é leve e há milhões de operários orgulhosos em fazer progredir a nação. É o que as agências do governo dizem. Ué, não, pera. Essa aqui, velho. Poções maiores necessitam de andames feitas de bambu para sustentar a estrutura até que seja erguida. Mais crescimento. E... poder colocar level 3. Para proteger na direita dos orques. Para proteger na direita dos orques. Então você faz emboscada, né? Que eu já ia colocar. Se eu colocar level 3, eu libero os guerreiros de jade e os besteiros de jade com escudo, né? Seria interessante. Para proteger na direita dos orques. Fora que dá para melhorar a condição de crescimento depois também. É, vai. Põe level 3. O dinheiro está sobrando. Pontos de habilidade para o Heorin. Coloca bem inspirado. Legal que cada caravana que você manda dele, ele... Ele... Ele fica com o que ele ganhou, né? Então, por exemplo, eu ganhei aqui seu caçador. Estou com ele até agora. Vai ser bem legal, velho. Eu acho que eu vou reduzir um pouco aqui agora a ameaça do grande bastião, velho. Para ajudar a minha irmã lá. Porque por enquanto eu não vou conseguir ajudar ela, velho. Se isso ajudar, ótimo. Embora está aumentando 6% e a busca tira 2. Mas vou deixar mesmo assim. Não, não voltou nenhuma das duas ainda. É o que parece. Ah, não, voltou sim. Vamos ver. Vamos tentar enfiar para longe agora, hein. Vamos lá para Marienburgo. Vamos lá para Marienburgo. Vamos lá para Marienburgo, vamos ver. Esse nível de invasão é para falar que vai ter ataque na muralha, velho. Não é que ela foi devastada, não. A muralha por enquanto está com o Katai aqui. Obrigado. A Cidade de Borda. O que é droga e o sangue? Você pode expressar reverência agora. Esse aqui seria bom. Eu acho que ele gostou bastante de mim, né? É questão de esperar. Tá, a base tá funcionando, então agora a gente vem pra cá. Pra deixar ele tentar atacar as alho dos macacos e a gente pega esse último exército dele e destrói a facção. Aqui vamos colocar uma construção, no caso, in, né? Eu tô com muita coisa do outro. Especialistas de reinos estrangeiros coletados no Steam o Ledge podem ser negociados aqui. É mesmo isso? Não. Eu quero! Aqui! Tô chegando aí, rebeldes! Não há tempo para perder! Não há tempo para perder! Temos que ir para você, não há água! Aqui a gente pode colocar o level 2 e a cidade ali, né? Muita coisa sendo construída, velho! Muita coisa! Muita coisa! Vamos ver as deliciosas! A noite do caos, Nippon, talvez Arábia, Amazonas, alguma raça faltando, insetos, homens e serpentes... Você... Tinha morrido! Tratado de paz! Não, obrigado! É, tem uma facção de reptilianos! Que não é o meslagarto! Tá, tivemos aqui... os patrulhos perdidos, né? Tivemos aqui os patrulhos perdidos, né? Eu vou pegar Guerreiro de Jardim, já tem muito arqueiro já, velho. Oh, Xiangyang! Me ameaça! Alchemista deserto! Se procurando substâncias raras. Eu posso visualizar. Pelo menos não é o Snitch. Não voltou. Adeus, Skavens. Eles têm um uso de espadas. Café Etan. A obediência é a minha alma. O Antiroth chama a ponte. Seus serviços são necessários. Um apanho, verdadeiro. Eles têm o honra do serviço. Muitos crescimentos, muitos crescimentos. Altar do Alquimista, nós temos caçadores aqui, velho. Os caçadores são famosos pela habilidade com arcos. Os acampamentos são onde eles se reúnem antes das empreitadas na floresta. Vamos fazer recurso. O recurso é mais comércio. Os acampamentos são mais baratos. Os acampamentos são os braços. O que eu gosto de tornar qualquer um bom tempo? O poder da uma forma, o que eu faria é muito normal? O poder da sua incapacidade é o seu poder. O poder da sua habilidade com o poder da sua habilidade. O poder da sua habilidade. O poder da sua habilidade. mas não deixa de ser uma ideia limitada. A defesa é igualmente valiosa e um aço alquímico de leveza sobrenatural pode provê-la aos montes. Beleza. Estamos equilibrados de novo, hein, amigos? Eu achei muito legal esse negócio aqui. Estamos equilibrados. Ah, é sacanagem. O cara recrutou uma caravana para ganhar reforço, velho. Aí tem 12 mais 11 mais 11. Aí é de vera sacanagem, amigo. E a caravana vai vir de reforço, né? Meu amigo, eu vou esperar um turno, que aí a caravana vai embora. Ele já jogou o T.W. 40k? Não que eu não consigo jogar nada do 40k. A máquina mandou a play, velho. Então você vem pra cá. Eu vou pegar aqui um alquimista. Não tem como saber qual magia que é, né? Acho que é pelo Yin e o Yang, né? Escola Yin, Escola Yang. Você, Escola... Yang, né? É, Yang, tá escrito bem grande ali. Então... Se quiser um mago de fogo... Deixa eu ver quem é o herói que é o próximo aqui. Sun Tzu. Sun Tzu, então vou fazer Yin. Espera, Yin, não lembro? Difícil, difícil. Você é... Ih, esse negócio tá bugando a cabeça, velho. É Yin. Quero ver a Escola de Magia, Yin. Yin. Hum... Harmonizador... Liderança mais 4, para voltar contra demônios do caos. É muito bom. Vamos nesse aqui, obviamente. Alchemista de Shang Tsung. É, aí tem que mandar Sun Tzu. Acolyte de Warpstone. Um... Acolyte de Warpstone. Hum... Acolyte de Warpstone. Estamos ensinados para a arma. Acolyte de Warpstone. Eu achei que você ia ter uma escola de magias única, mas aparentemente estou enganado. Talvez seja só o Senhor do Exército então. Acolyte de Warpstone. Deixem os cães dourados aqui. Deixem os seus pés tornarem uma flecha. Ninguém pode refutar a Call of Cathy. Atira dois grosso, são os snipers deles, né? Pega dois deles e um balão. E aqui vamos colocar... deixa eu ver... Põe Guardiões Abençoados do Templo, pra gente ganhar a Imaculada. Cara, desbalanceou aqui? Então coloca Yang. Crescimento em todas as províncias. Eu quis... Para as pessoas. Retribuição é morto! Pera que é capaz de eles me atacar antes da caravana sair fora. Mas pra gente que tá com artilharia tem que melhor. Acessar os tropos me pagando, gosto. Até que eu não saí não. Então a caravana foi embora e facilitou pra gente agora. Harmonia em... Estandarte da navalha. Os regimentos ou orders que portam o estandarte da navalha, resgarão a armadura do inimigo e penetrarão a carne dos adversários com muito mais facilidade. Dando perfurante mais oito. Dando perfurante mais oito. Até aqui é bagulho do macaco, né? Então vem pra cá. Cê vai seguindo aí, meu filho. Pega mais um desse. E uma artilharia do canhão grandioso. E uma artilharia do canhão grandioso. Eu tenho que fazer... Ah, eu quero ver o caos já... Vou tomar uma porrada pros exércitos daqui. Melhor esse daqui. Madeireira. A lenha é extraída das ricas florestas nacionais com bambu, chaxim, sequoias vermelhas e outras árvores frutíferas. A madeira delas é usada para várias funções, inclusive para construções. E aqui o quartel de Jade. Aqui os guerreiros têm acesso ao arsenal completo de armas e cursos de treinamento avançados para cumprir seu papel com maestria nos exércitos do império. E no último slot coloca paliçada. É comum usar estruturas de paliçadas altas para cercar cidades e evitar saqueadores. Já o sul, isso é feito para que se protejam das incursões de guerreiro do imperador macaco. É, o imperador macaco está na descrição das coisas, velho. Se tem o imperador macaco é porque ele vai existir em algum momento, velho. O jogo já jogou o verde, velho. Já tem o verde na descrição da construção de Katai, velho. Então obviamente que o cara vai estar no jogo, velho. Sem sombra de dúvidas. Tira um arqueiro que você não vai ter espaço para colocar o herói depois. Você vai defender a bastion, então. Melhor esse daqui. Os alojamentos se situam no coração das zonas de caça. São neles que os caçadores armazenam suas presas. Pode melhorar esse aqui também. Imperador macaco é o de Nippon. Eu estou fazendo a tecnologia para colocar o equilíbrio, então por enquanto pode colocar a paliçada também, velho. Glorioso. Glorioso. Não deixe. Tem bastante ganho de jade aí, velho. Eu vou deixar vocês por um pouquinho mais. Vamos lá. Por enquanto está tranquilo aqui, então não tem porque se desesperar. Eu vou deixar vocês. Continua trabalhando comigo. E o Xiangyan será um templo para vocês. Estrela na cabeça! Beleza, entre aí no exército. Marechal, você tem uma missão. Você tem montaria falando isso? Cavalo de guerra e balão celeste. Vamos lá. Temos uma missão, amigos. Expulsar esses tisintianos daqui, velho. Minha irmã ainda conseguiu pegar uma cidade, velho. Com vergonha da profissão, velho. Nossos armazes brancaram. O Espírito é curto. Já mandou para a vitória pica. Mais um turno e a gente ataca. Não deixe. Tranquilamente, tranquilo. Não deixe. Ah, um rei macaco não é de nippon não? Achei que era. Ogros famintos. Mano, por que esse exército é tão minúsculo, velho? Caraca, não faz sentido, velho. Não parece estar tão faminto sem esses ogro, velho. Golpo selvagem, todo mundo ganha mais 20 de investida. Teste seda. Os dedos dessa pessoa se movem com a mesma sutileza das larvas que produzem a seda. Pensou a batalha em uma área de desgaste. Desgaste menos 10% para qualquer tipo de desgaste para o exército. Teste seda. Agora a gente pode atacar. Já apanharam bastante para a atrição aí. Inclusive eu vou arrumar esse negócio de tomar atrição no turno 1 assim que possível. Porque não faz sentido nenhum, velho. Mas é que a gente pode dar uma parada. Conhece algum curso de programação online? Cara, tem vários, na verdade. Se você ir aí no site da Udemy, é U-D-E-M-Y-Udemy. Tem vários cursos lá que você pode achar, até que é gratuito, velho. No próprio YouTube tem vários aí também, se você dar uma pesquisada. Vem para cá vocês. Para vocês o seu grupo 1 de ataque. Aqui você vai avançar para a gente pegar esse ponto principal deles ali, né? Clicatória de Al-G quem é? Meça a fortuna do Senhor. O Drank é o segundo. 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 Aqui você vai salvar. O Drank é o segundo. O Drank é o segundo. O Drank é o segundo. Aqui você vai avançar. Quatro linhas de frente para atacar Vou deixar os dois modos caramuças só para evitar de dar ruim Pode ficar os dois atirando flash aqui Vem o Guerreiro de Jade brigar, porque é Guerreiro de Jade ali também Você aqui pode atirar esses caras aqui, a gente vai avançando para cá enquanto isso Aqui você pode vir para cá, pegar aqueles lanceiros de Jade Vem para cá vocês Briga aqui, briga aqui, acho que é isso Você é muito mais do que eu, menino Vem e fogo Arteiros, os dragões estão Guidados meus ancestrais Spears, movem em formação Trabalhando harmonia Reposicionando 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 Arteiros Atacos Atacos em unicô Sim! Para o Guerreiro! �� A força está harmonia com o Triângulo! Para o Quereriro! Coloquei mal do escaramuzço para você! Está ativado o negócio Como você consegue fazer isso? Até o arqueiro morreu, velho. O negócio é ativado, velho. Com fé infinita. É um feito pra poucos, velho. Parabéns. Entendido. Não dá pra dormir um segundo no bombeiro, velho. Bota o escaramuço. Ok, vamos jogar em cima. Fall, Captain! Fall, Captain! Never conquer! Defenda o mundo! Restore o ordem! O que é necessário. Amar, Kogun! Amor, Kogun! Amor, Kogun! Tenta ativado. Agora tenta atirar com o agente normal, por favor. O Iron Dragon! O Emperor nos envolve um novo mundo! Ordem e balance. Descobre o dragão! King-Warriors! Bafumé vivo no mês e três e quiser matar... Mata como, velho? Dots em harmonia! Adoraria! Mind at once! Restore o ordem! Cavalry! Arqueiros milis de Katai! Curioso dos casos dos arqueiros milis de Katai, velho. O Celestial! Fute como um! Defendentes de Katai! Fute como um! Defendentes de Katai! Guerreiros! Fute como um! Amor, Kogun! Fute como um! Curioso caso dos arqueiros milis de Katai! Por que vocês estão em classe com os caras, velho? Pelo amor de Deus, isso! Alchemist! Supremo! Nosos ancestores decretam! Movem a informação! Defendentes de Katai! Defendentes de Katai! Fute como um! Fazendo shouldrir o ombrian, velho! Preparação nos maridão, velho! vos poderos! Pegas frotas! ors! Ofereności! polis de Katai! Pod Arts! sentenceueller ven galvenão! Vedião do GQC! For the moon, dragons! Moins as one! Moins as one! Wind and fire, seeking Cathay's foes. Archers, march in ordered ranks. Move information! Peasant archers! Lord of Sang-Yang! Tô levemente perdido quando eu tô brigando em tanto front assim. Agora que eu mandei ir pro ponto ali, cagou completamente minha ordem. Archers! Rock-Hadley harmonious rock! The Arch of Yeh! It's the highest one! Warriors! They will carry! The Arch of Yeh! Trace the dragon! Attack in unison! The Arch of Yeh! It's coming! It's coming! I'm going to die! The Arch of Yeh! The Arch of Yeh! The Arch of Yeh! Thinks in harmony! The Arch of Yeh! I'm coming to the sky that everyone wants to be tense. Jade Warriors! Trabalhando harmonia! Irons como um! Iron Hell Gunners! Celestial Fury! Aqui vai tomar bala hein. Tava todo mundo alinhado pra atirar já velho, vocês tão indo gente. Tava todo mundo alinhado pra atirar já velho. Caramba é treta hein. Mil tretas. Não, mas não tem como não velho. A gente ganha o conteúdo pra... Pra colocar no nosso jogo velho, a gente não pode dar isso aqui como sorteio. Isso aí você é expulso do programa velho. É tipo eu ganhar Warhammer 3, a gente ganha sucesso antecipado aqui ó. Toma aqui aí ó, usa aí. Amuleto de Azevich. Esse amuleto carece do poder natural de inflexão. Quando a gente reta com magia ele permanece intacto. Enquanto as energias dos arcanes demorecem. Ok. Apagação destruída. Vamos colocar aqui... Alcanso de movimento com opção reduzida. Melhora Shang Yang. E agora tamo aí do lado da Bocona velho. Rulal da Bocona velho. Não, aquela campanha dos jogos tá totalmente quebrada cara. Os caras podiam me chamar pra usar o canal deles lá velho. Deixa eu lá, eu faço um... Um inglês lá em Branhol lá. Mas dá pra conversar velho. Me chama lá que eu falo só as verdades. Eu falo ó, esse aqui tá uma bosta, esse aqui tá uma bosta, esse aqui tá uma bosta... Isso aqui é bom, mas esse aqui tá uma bosta. O Senhor Magistrate está pronto. Seja uma avançada táctica. Marechal está chegando para salvar as terras. Nós tem 15 ali dentro de Jitzint velho. Ainda bem que tô levando bastante artilharia então. Mestre da caravana... Vamos colocar o cavalo de guerra pra você. O cavalo do general pode ser o seu companheiro mais confiável e audaz. Só não o chame de margarida. Ok margarida. O cavalo é bonitão velho. Mestre da caravana. A natureza se tornou nosso inimigo. Mestre da caravana. Mestre da caravana. Ah, é quando eu tô em harmonia que eu consegui invocar os gueres ancestrais. Não tinha visto essa última parte ali. Entendeu, entendeu. Cara, eu já joguei aqui 500 coisas pra balancear esses ogres aí, velho, obviamente que ninguém vê minha live lá dos caras, mas eu mando ele feedback e tudo isso aí, velho. A minha parte eu faço, agora se vão escutar ou não é outra história. O Faxeldov que eu encontrei, não sei se tem alguma aqui. Pedágio, sacar a arma, mas é sempre o mesmo exército, cara. E o que eu encontrei é o mesmo exército, cara. Na moral... Disciplinador, manter a ordem é a essência de qualquer regime, passou vários turnos e um povoado com baixo controle. Controle mais um na província e local. Harmonia segue equilibrada, show de bola. Vocês e a alminga, vamos voltar ali que eu vou recrutar os balão pra você. De artilharia, mudar alguns aspectos de arqueiro também aí. Tem umas coisinhas pra gente mudar, velho. Vamos melhorar essa aqui, rancho de gado. Leite, carne bovina, caprina e suína são produtos valiosos para uma nação faminta. De fato, a menos que o quilo da carne esteja 90 reais, aí é foda. Além da estreia das ricas florestas nacionais, como bambu, chaxins, sequoias vermelhas e outras árvores e frontilhas que eu não consegui, na verdade. Já li. Aqui pode colocar a guarnição agora. Melhor a guarnição pro level 3 pra ganhar a muralha. Marechal. Eu posso visualizar. Oh, um bambu. Está na hora de expulsar essa ralé do passarário daqui. Ele está emboscado, certeza. Ele meteu o pé mesmo. Ai, chutei a mesa. Ok, vamos ver essas unidades aqui, que são os atiradores Growls. É praticamente aqueles Sniper dos Skavings, né? Isso aqui é a versão de Katai deles. Muito mais bonito, por sinal, né? Tá, aguenta aí. Tem que botar outros... Outros frontos aqui pra bater nesses cidadão. 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 Defendem-nos, Alcate. Vai! Vai funcionar... O Celestial Fateful! O Celestial Faithful! Do Celestial Faithful! Ok. Aqui, Aplausos as dragões! Grupo 1. E os balões vão sofrer um pouquinho na mão dos caras porque eles tem tudo longo alcance praticamente, mas vou deixar eles juntos, e vou mexer neles de acordo onde eu precisar. O último grupo eu vou mandar por aqui. Grupo 4, e você era para estar no grupo, na verdade vocês ficam aqui mesmo, a gente tinha colocado o grupo para vocês, 1, 2, 3, 4, está tudo certo, vamos embora, pode estourar aqueles horrores azuis ali, vem para cá, você pode estourar aqueles horrores azuis ali também, vem para cá, vocês aqui podem atirar nesses objetos, pode atirar aqui também, avança um pouquinho, balões, vamos ficar aqui de cima aqui ó, subir essa montanha e ficar atirando em cima da montanha a gente calma a gente faz o porteiro aqui os dragões me escolheram! o balão é extremamente rápido o shen yang é muito bom, as minhas como um o guerreiro naturalmente para o imperador lords em harmonia para o imperador outra estrela reposicionada com alegria com alegria para a kathy o leitura eu vou ver que eles estão meio disperso para o merda e só bora Comandante das cidades. Informação! Ainda não se derrubar. Não se derrubar. Talentes. Nunca derrubar. Pensam em harmonia. Guided by Ancestors! Guided by Ancestors! Work at me! Will of the Dragons! No mind shopper! Iron hail gunners! Senyang sends us! Harmony of Stone and Steel! Mind as one! Marching as one! Crane gunners! Repositioning! All the information! With infinite pride! This ball is lento, my friend! My Elixir is ready! Harmonious! Repositioning! Reset by Dragons! Reset by Dragons! Restore order! Crane gunners! Ready as always! Ready as always! Good old and steel! Acolytes of secrets! If necessary! The Celestial Faithful! Move as well! Move as wind! Raise those dragons! Empire! Expect! Stone and steel! Follow the helped! Maury the special horses! Five giant Chinese years... Ana inراção, he's trying to scare their enemies! De体emia cancados, Posters! I should do it for a fight! Apeta war'dome! Aexin dava war'dome! The first was saved! Move информation! Have done! Elixir, transform on fire! Fire! Arquivos príncipes! Apenas balas! Longspir! Apenas balas! Compridores! Por uma vez, o Yin e o Yang! Alguém, em harmonia! Apenas balas de balas de arroz! Buscando o batalha de Capitão! Buscando o batalha de Capitão! Um adulto, dirigido pelos Ancestores! Nosos Ancestores estão a ferramar! Sejam os cavalos de Capitão! Teus punos de braços! Conhecidos os braços! Apenas balas! Onde tem o seu salão! Onde tem o seu salão! Nos devemos sobreviver! Que foda em velho É um balão meu que morreu Erradica-os! Não tenha mercade! Canons! Os dragões pedem-os! Retrie-os! Retrie-os! É um balão meu! É um balão meu! O Ticente me arregaçou! Viva como um! Trame-os! Portos! Harmonia! Nós temos ganhado o crown! Eu estou preparado! Os celestiais fãs! Peçantes, Spearman! O que é necessário! Seja novos fãs! Seja novos fãs! Seja novos fãs! Seja novos fãs! Eu sou um sentimento! Estou destruindo todas as defesas! Spearman! Reposicionando! Pensamentos em harmonia! Meu outro balão está morrendo! Está botando o balão em circulo! A torre atira nele em 2 segundos! Não tanca nada! D hacemos o brasil! Esqueirão de criação! Todas as defesas sowas! Os celestiais fãs! O branco está ganhado! 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 Subordine àquele antigo predante! Estou vivo, velho! Eu inhalo o goleiro! A vontade dos dragões! Acabados dos meus ancestrais! A glória se espera! Eles vão destruir! Nunca conquistaram! Arteiros! Sim! As pessoas de Shenyang! Vamos acertar aqui os ovos azuis ali do outro lado. Ô Dair, obrigado pelo follow, seja bem-vindo! Eu inhalo o goleiro! Shenyang é fãs! Nosos ancestrais decidem! Pesanth Spear! Celestial Fury! Para os meus ancestrais! Estou atirando meu balão da batalha! Ordem e o balanço! Não se movimenta como o vento! Shenyang é fãs! Crane-se! Crane-se! Crane-se-se! 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 Olha a capa dele! Crescentos em nuestras religiosas! Preparing-se! ậnra-se! Autor! Ele tirou todo o corpo, velho. Ela não tá seguindo a movimentação dele, parece. É, deve ser mágica mesmo. Olha, foi difícil, mas a gente tirou... X-inch de Katai, velho. Rapidinho. Tá, aqui eu vou ocupar. Pra tirar aqui essa prole caótica. Outro monge. Mano, o balão é o maior sofrimento, cara. F balão apenas. Pô, dois turnos só pra recrutar o balão? Vamos puxar o balão pra eu repou o exército. Tá. Pode colocar pra você o cavalo de guerra. Cavalo do general pode ser o seu companheiro mais confiável e audácio. Não chama de margarida. De novo o negócio da margarida. E vamos juntar essa galera aqui. E puxar dois guerreiros de jade e alabarda. Beleza. Tá, pelo visto, os três portões aqui de Katai tá com a gente boa. Eu acho que são quatro, né? Não, são três mesmo. Preciso fazer confederação com esses caras aqui. Se eu fazer confederação com eles A gente consegue cuidar de toda a muralha aí. Contos de habilidade pra quem? Mestre da caravana. Coloca aqui. Rapaz, tamo chegando, hein? Tamo chegando, só que não. Porque Marimburgo tá aqui. Na verdade é mais pra... não, aqui já é Norska. Marimburgo tá por aqui. Tá longe ainda. Tô jogando normal, Dair. Tá construído. Se tem alguém ocupando, tá construído. Portão. Pelo menos deveria, né? Eles podem ter só ocupado e não feito nada também. Me desculpe por não te reconhecer, amigo. E... eu... Preciso para outro. Hum... Eu pago de boa, velho. Quentinho só. Aí, chegamos. Equilibrio harmônico, Yang. Mais uma vez, o Imperador do Gagão direciona a grande bússola para canalizar os oito ventos. Dessa forma, uma poderosa onda de Yang encantará a terra, provendo sorte e prosperidade a todas as almas. Beleza. Agora a gente faz uma tecnologia ainda. Aqui. A casa dos segredos. Vem pra cá. 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 Deserto? Sério mesmo. Eu tô andando nessa província inteira que é um deserto e só naquele pixel específico que eu tava atrição. Tira essa galera aqui. Que parte você vai jogar? Você vai obedecer! Eu não tenho aliado ainda, Marechal, pra fazer entrepostos. Só tenho acessar as tropas na agressão. Eu preciso ter aliado. Eu não tenho acessar as tropas. Eu não tenho acessar as tropas com vocês. Achei da hora que eles colocaram Feng Shui no jogo. Feng Shui e equilíbrio de Yin e Yang. Top. É esses pequenos detalhes que fazem o jogo ficar bonito, velho. É isso que eu reclamo de muitos pequenos detalhes que ficaram ruins. O Senhor Magistrate está pronto. Ah, se eu tô fazendo tecnologia de Yin... Ah, mas faz aqui a função de crescimento. Eu vou precisar, velho. Vai ficar estável, mas sem terminar a tecnologia vai ficar desequilibrado de novo. Nada tão absurdo que a gente não possa controlar depois. Tem que ter alguém. Continua trabalhando comigo. A harmonia está atingida. casa adaptada para fortalecer energias puras tem apelido de Yin e Yang. E essa técnica aado se chama Feng Shui. É muito comum em casa do taoísta... Caravana concluída, hein? Ganhamos 4.900 Ganhamos a permissão de comércio Caramba De fato Vamos colocar aqui a metalurgia encantada Primeira coisa, o entreposto aqui no aliado Construir o entreposto Eu não quero fazer comércio com os rebeldes não Porque depois eu vou quebrar essa catarata de não agressão aí Para atacar eles Senão a Miawing nunca vai gostar de mim E a Catarin não gosta de mim também ainda Cara, que bizarro, eu posso fazer comércio com a Catarin Eu realmente não preciso ter rota Que doideira Isso é uma coisa que a gente podia normalizar para todas as facções Não precisa ter rota E ai você faz igual nos jogos históricos Você consegue enxergar Os mercadores indo até a cidade que você está fazendo comércio E você pode saquear essa rota Seria bem legal Só me dá aqui, meu E o que é o Senhor é o nome do Imperador Neste amor, eles têm um uso de sortes Eu vou ser meu rei Bússola Vamos olhar a bússola, embora acho que... É, tá pitando aqui agora Pô, mas esse negócio é bom demais, velho Coupsã, menos 4 por região em Katai, dentro do inimigo, menos 6 por região em Katai Os inimigos locais Mais controle Acho que eu vou voltar pro crescimento agora, velho Pra desenvolver as cidades um pouco Aqui eu vou tirar dois arqueiros Hum... Coloca mais... Não sei se balão... Balão ele é bom, mas não é bom, velho Não é possível que um balão Ele anda na mesma velocidade Do que um carrinho puxado por dois touros, velho Não é possível que eu ando na mesma velocidade, cara Não dá pra tancar isso Meio estranho Na real, ao invés de fazer esses snipers aqui Na real, ao invés de fazer esses snipers aqui Vamos puxar os besteiros guerreiros de Jade Será que você buffa bastante eles Que o jogador... Ponto na real Um... 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 Um instrumento de grande eficiência Vou colocar a mercadoria com os vampiros lá Ih rapaz, essa poção está igual aqui Vou tirar essa daqui A harmonia é o consenso, não a conformidade O Ancestor A cor da cobra Que é mais perto do passaralho Investimento para a defesa Um trigo glorioso Ele está certo Eu estou boiando na conversa ai Eles têm a honra de serviço Eu não sofro fãs, Gladney Você vai morrer Um passo muito longe O exército está aqui atacando, não tem nem oito, nem dez Na guarda Pegue posição Eu não posso faltar o Reino Eles não podem viver Nós somos ordens Eles são roubados As vidas são valiáveis A harmonia é valente Máscara da Teorizante do Ai Jamais encarei a Máscara da Teorizante do Ai Por exemplo, ele sabe o que você virá Por causa da medo e pavor Grande Bastião, invasor destruído O Imperador de Gagos está contente com a derrota de um exército do Caos Que ameaçava o Grande Bastião Onde que aquilo ali é uma ameaça amigo? Meu amigo Não tinha ninguém ali naquele exército Oito caras pingados Dá para fazer os camponeses praticarem tiro ao alvo Nesses oito caras Vamos botar a presa inspiradora para ganhar XP Nós somos os homens lagartos da Lústria Forte No Brasil No Brasil Nós somos todos vacinados Vamos melhorar as torres de arqueiro Bazar Oriental Raças do Leste vêm até aqui para negociar Trazem consigo itens exóticos e especiarias E o que mais eu posso fazer aqui, velho? Acho que aqui eu posso fazer o outro aqui na Torre Celestial A torre armazena o saber obtido ao estudar as estrelas dos atos celestiais Bloqueia o replicamento do herói astromante Taxa de pesquisa mais 5% Vamos nessa daí Aqui pode melhorar essa aqui para a gente colocar o level 3 ali A parada de crescimento Aqui pode ir para o level 3 também Cemitério pode subir para o level 2 Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Por favor, pare de fazer barulho Ele está me incomodando Por favor, pare de fazer barulho Ele está me incomodando Por favor, pare de fazer barulho O Dome da Féria O Dome da Féria O Dome da Féria Nós temos que preparar Um armazenamento que possa Encontrar os terrores que você enfrenta Por favor, eu estava me divertindo pra caralho Eu tinha até esquecido esse negócio aqui, mano Se não me engano, esse Sharingan é um símbolo budista Caralho, os budistas falam que é tudo pregando paz O Canabaquata e os caras é tudo UTIHA UTIHA fedido, então, né Beleza, então Dragão O caminho de metal Faça um desespero aqui Por enquanto o exército ali está muito bom Há sabedoria Eu definitivamente não pretendo me expandir aqui para os exércitos do Khauser Porque não tem nada pra mim aqui A região é horrível E se eu pegar essa cidade aqui Eu não vou ter nenhum ataque no... No portão, né E a graça é defender o portão Aqui pra cima tem alguma coisa? Não, não tem como passar aqui Os caras, ao invés de lutar na muralha Só não passam aqui, ó Pela aguinha Ih, rapaz Eita porra Como que você chegou aqui, parceira? Como que esse passará chegou aqui, meu Deus? Essa harmonia afastra a nossa morte Rulador do céu Rulador do céu E aí? Aquela província ali não tem muita proteção não É que está defendida bastante aqui atrás, né Aqui atrás quero ver ele pegar Agora aqui... Espírito de sangue Aqui não sei não, velho A torre ali está bem mal, mano, ó Sai da minha mente Tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo Talvez nem tão tranquilo assim Se eu quiser defender isso aqui, velho É só resolver o automático Mas não vou fazer isso não, velho Vamos dar um mérito porque ele atacou a cidade de uma maneira genial Pra não vir ele chegando e vamos tentar defender Vamos ver o que eu posso fazer aqui pra defender o passaralho, né velho Aqui só tem uma torre Tem duas, duas Duas torres Primeiramente todo mundo fica aqui Esse cara aqui é da Escola dos Céus O Astromante, né? Esses daqui eu acho que dá pra gente colocar uma barricada aqui E aí Aí a gente coloca... Pode ser os próprios arqueocamponeses aqui, velho Não é nenhuma unidade incrivelmente incrível Difícil de brigar aqui Aí vou deixar a cavalaria aqui no meio Porque a gente passa correndo acertar eles Aí vou deixar um desses aqui Tá Hum... Aqui eu tô pensando em segurar aqui no meio mesmo, velho Eu tô pensando em segurar aqui no meio mesmo, velho Eu tô dessa daqui Porque todos esses pontos aqui são dessa parada aqui, né? É, vou defender aqui mesmo então, velho Você fica aqui Você fica aqui Você fica aqui Você fica aqui Vocês por enquanto eu vou deixar aqui atrás Vocês por enquanto eu vou deixar aqui atrás Mas com um apoio mesmo Mas com um apoio mesmo Vamo lá, vai ser meio treto isso aqui, velho Mas... bota fé ... Vamo lá, vai ser meio tímido Vâmonos Com graphso imprimido Wow O fortale doiesenyang Oh Ah esa toalha não vai dar para construir não, velho Ah Que Kung Vamos fazer esse negócio aqui. Se liga na play agora, hein. Se liga na play, se liga na play. Pera aí, vou pôr os cara aqui, ó. Flow. No meio de todo mundo. Aí você manda a galera aqui, manda a galera aqui. E os arqueiros vão tirando ali. Pera aí. Eles tem carro de flamengo. Ai, Kairos, calma aí, velho. Ele tá na direita aqui. Vai ajudar aqui o general. Tinha um passaralho aí, velho. Quebra essa barreira dele, velho. Quebra essa barreira dele, velho. Tá, põe a torre de 500 aqui, humilde. Nossa, arrebentou o general com magia, velho. E aí, Verso, boa noite, tudo bem? Pera aí, os dragões! Pesante, Spearman! Reposiciona! Cavalry! Vem o meu plano mirabolante foi suficiente pra pegar a taça da galera aqui, mano. Cavalry tá apanhando. Aí tá, tá indo. Se eu livrar esse flanco aqui, já ajuda bastante a minha vida. Vem! 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 Crapos de dragão! Vem! Vem! Olha esse carro aí falando de gente, machuca, hein? Celestial Sorteiro! Eu não consegui nem usar meu Generado direito! Tô tentando muito clicar pra vocês irem ali, de verdade. Vocês estão selecionados. Tô indo pro direito aqui, mas não vale, velho. Não sei porquê, o passarão não deixa. Agora foi. Celestial Fury! Dragongong! Para os cavalos! Minha mente está pronta! Celestial Faithful! O que é que você quer? Celestial Faithful! Celestial Faithful! Jade Warriors! Archers! Jade Warrior! Eu juro que eu tô tentando não focar você cem por cento, cara, mas você tá aprendendo a minha fataria, velho. Eu quero essa harmonia! Master da Atenção! Os cérebros deslizam! Os cérebros deslizam! Os cérebros deslizam! Rua harmoniosa! Guerreiros! Defendentes da Atenção! Guardam! Atenção! Cruzando! Deixando! Os cérebros deslizam! Vamos lá! Travando harmonia. Eles vão morrer! Estourar e cair! Morreros! Não tem medo de mim! Eu não sei! Dragão de Crosseiros! O White tem ganhado! Estourar e cair! Sem hesitação! Minha testa começa! Tem um caminho! Estourar e cair! Nosso café! Pensos em harmonia! Dragão de Crosseiros! Eles vão morrer! Eu vou ir! Ataca! Abre os dragões! Estourar e cair! Crosseiros! Já é os... Pelo menos eu matei o Cairos! Vem! Pelo menos eu matei o Cairos! Peçados de Crosseiros! Retrie! 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 Eu poderia ter resolvido a automática e ganhar da batalha, mas isso aí não teria graça. Tchau! 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 Tchau!